Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de 11 espécies de frutas nativas do Brasil. Então pessoal, você que está procurando uma fruta nativa, você que tem uma chácara ou um sítio ou até mesmo uma fazenda e está procurando frutas nativas e não sabe os nomes científicos, essas informações que são muito importantes, o nome científico é fundamental para você estar procurando uma planta e pode ser uma frutífera ou outros gêneros de plantas. Então pessoal, eu peço para vocês verem esse vídeo até o final, eu vou estar apresentando 11 espécies de frutas nativas do Brasil. Você que está querendo plantar uma frutífera nativa aí na sua chácara, no seu sítio ou até mesmo na sua fazenda para estar atraindo a fauna, diversos pássaros aí para a sua fazenda ou local onde você queira, é muito importante você ver esse tipo de vídeo pessoal, esse vídeo tem umas frutíferas muito interessantes, esse vídeo é fundamental para você. E se vocês gostaram desse vídeo pessoal, eu vou estar apresentando mais espécies de frutas nativas, eu separei 11 espécies de frutas nativas, mais de várias regiões do Brasil. Eu vou estar apresentando o nome científico e família. Nomes populares não são interessantes, para vocês estar identificando uma frutífera ou até mesmo outros gêneros de plantas. Nomes populares muda muito conforme a região. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o araticum. Araticum numa região chama pinha, outra região chama fruta do conde, outra araticum e assim por diante. Então pessoal, nomes populares não é tão interessante para você estar identificando suas plantas. O mais certo seria você saber os nomes científicos. Através dos nomes científicos, você vai saber corretamente qual é a planta. Nome científico pessoal, não muda. Nome científico é o mesmo aqui no Brasil ou em outros países. Nunca vai mudar. Nome científico é o nome da planta, o nome original da planta. O nome científico facilita você estar sabendo tudo sobre a planta. Então pessoal, nesse vídeo eu vou estar apresentando 11 espécies de plantas frutíferas. Na ativa do Brasil. Então se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha. É muito importante para o canal. Você que está vendo esse vídeo, não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Para não perder as novidades que eu estarei postando. Assim que vocês se inscrever no canal, já ativa o sininho. Vocês ativando o sininho, vocês vão estar recebendo uma notificação. Toda vez que eu lançar um vídeo aqui no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante vocês compartilhar. Então pessoal, sem mais enrolações. E vamos para o vídeo. 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 E vamos para o vídeo.